Olá pessoal do Youtube, aqui é o Alinho Palenar, bem de volta no Mário e Rufus, 3 on 3, próxima partida. Calor, a vida da flor. Julio Cheme. Caror. Rebendo de novo do KC. Rauser Junior. Estarei ao campo do do KC. Caror. Já que estou a pera, eu estou a pera. Não estou a pera. Parabéns. É só que ela vai alcançar, né? Errado uma vez que talvez eu queria me pegar Vou lá, garoto Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se dá assim, não? Caramba! O guarda tentou dar o tronco, não deu certo não. Beleza, garota! Ensina a verba! Um abraço novo. Boa! E ae! A brilhante adiado do Shy Guy! Muito boa! E ae! 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 Quero iniciar o seu abate, de verdade. Esse time é mais competitivo, hein? Não, não. Não, não. Não. Não! Não. Oh my gosh. Eu só estou tentando a toa comer bem, olha só! Que vantagem! Eu só estou tentando! Não valeu! Ah moleque, paguei meu pau! Ai! Ah que isso! Tinha dado um pouco certo! Tinha dado um pouco certo! Não, não, não! Nossa! Isso vai dar uma canção! Estou preocupado! Que vantagem! Ok! Tchau! 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 Vou fazer uma jogada técnica, senão não ganhava não. Aê! É Mario! Vão beijar! Vou te cair em vora! Vão cestas! Aê, mano! Tá bom! Aê, mano! Flaço! Flaço! Nossa! Flaço! 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 O que é isso, mano? É que não tem nada. O que é isso, mano? Eu diria que é só jogar. Não quero errar não, não quero errar não. Não quero errar. Ah, eu sei, sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. O que é isso? O que é isso? Ah, eu sei lá. Não dá pra cá, não dá pra cá. Ah, eu sei lá. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.